Twitter, a notícia que trouxe o nosso comentarista, o Leandro Queçada, agora há pouco, olha, tá aí ó, mimo da renovação da Crefisa com Palmeiras, Ricardo Goulart está perto de ser oficializado por uma temporada no Verdão, com direitos econômicos fixados em 15 milhões de euros, salários 3 milhões de reais, com detalhe, o Evergrande pagando 2 milhões e o Palmeiras pagando 1 milhão ao Goulart, que a gente sabe, ele está no Brasil, ele está usando toda a estrutura da academia de futebol do Palmeiras para se recuperar, o Filipão quando foi questionado sobre o Goulart, ele disse, PVC, a obrigação dele nesse momento é se tratar, é se recuperar, e fugiu do assunto. Tem necessidade? É uma peça que falta para o Palmeiras? De fato, é um mimo? Precisava para tanto ou quanto mais melhor? Eu acho que não, não é que precise, é que ele é muito bom, então chegando o Goulart, é uma cereja do bolo, claro que para o Filipão, cria mais um debate dentro do Veixar, ele vai ter que abrir mão de 5, 6 jogadores em função de não ter um elenco com 36, você não consegue fazer treino com 36, e ao mesmo tempo, você recebe um jogador que decide jogo, decide campeonato, o Goulart jogou bem na China nesses últimos anos, e o Goulart decidiu o Campeonato Brasileiro em 2013, 2014 para o Cruzeiro, então, você não tem como abrir mão de um talento desse, agora, onde entra? Claro, é simples, você tem o Lucas Lima, sai o Lucas Lima e tem o Ricardo Goulart. Mas quando você questiona que não tem como abrir mão de um talento como esse, você relembra a passagem dele no Cruzeiro há 5 anos atrás, é aquele Goulart que está chegando de 5 anos atrás, ou é o Goulart na China que também vem apresentando um futebol muito regular? Na China, ele na China tem jogado sempre bem, e ele é meio Paulinho da China, sabe? Paulinho saiu da China para jogar no Barcelona e jogou bem, eu acho que a expectativa do Goulart é essa, vai ter a questão do joelho, ele tem que recuperar a lesão do joelho para voltar a ter condição física ideal para poder jogar em alto nível, mas a perspectiva é positiva, a única coisa é que está subindo muito o patamar de folha de pagamento, o Palmeiras tem uma folha de pagamento próxima de 13 milhões, vai ficar próxima de 14 milhões. Ainda assim, se você for considerar que a previsão orçamentária do Palmeiras para 2019 é de 561 milhões de reais e não assinou contato com TV aberta nem Pay Per View, ele pode bater 650 milhões de reais, estamos falando de 28, 27, 29% da receita do clube. Dá para ter, o problema é administrar o vestiário. Você disse que ele entraria no lugar do Lucas Lima, que veio fazendo bons jogos quando teve em campo ganhando oportunidade. Então, vem para ser titular e o Lucas Lima uma peça de rodízio, já que ele tem o joelho para... O Lucas Lima já foi a peça de rodízio no ano passado, o Lucas Lima no Palmeiras nunca foi o Lucas Lima que se imaginou que ele fosse. Eu vivo dizendo isso assim, a gente fala muito, badala muito o mercado de janeiro e acho que tem que acontecer porque as novidades são sempre notícias com perdão da redundância. Mas, se você pensar que o Palmeiras contratou o Lucas Lima e o melhor jogador foi o Dudu, o craque do time já estava lá. Pode acontecer a mesma coisa agora, mas não dá para... Se você tem condição financeira e aparece uma oportunidade de mercado, você vai contratar. A questão é outra, ter muitos jogadores que precisam jogar requer do treinador uma habilidade, uma paciência para estar sempre seduzindo os jogadores para dizer, você não vai jogar aqui, mas vai jogar ali. E a paciência, uma hora você está num dia pior, a chance de atrito aumenta. O Filipão teve habilidade muita no ano passado para fazer isso, pode ter de novo. Será? Vamos colocar o José Eduardo Savoia nesse bate-papo. O Savoia vai trazer também a opinião dele sobre o Ricardo Goulart, a gente viu agora há pouco, ali no Twitter, do Leandro Queçada, praticamente tudo certo para o Palmeiras apresentar ou anunciar mais um reforço. o Savoia, e a gente vê o Grêmio, que manteve o Renato Gaúcho, também tentando se reforçar, trouxe o Felipe Viseu, o Cruzeiro perdendo o jogador e também tentando se reforçar, o Atlético Mineiro trazendo reforços importantes, como o Igor Rabelo, por exemplo, para a defesa, o Hever. Mas, quem segura esse Palmeiras e esse Flamengo? Os dois estão bombando, né? Sem falar no São Paulo, né? O São Paulo com o Hernanes, com o Pablo. Agora, Ricardo Goulart, mais um para o Palmeiras, Savoia. Então, é o que é forte, está ficando mais forte, né? Flamengo e Palmeiras, os dois. Os dois vão brigar por todas as competições e vai ser muito legal. A questão que o PVC disse, eventuais problemas de vestiário, eu concordo com ele, mas se o técnico não fosse o Filipão, porque ele já resolveu essa questão no ano passado, né? O Roger não conseguiu resolver, mas o Filipão, com todo o staff, com todo o histórico que ele tem, ele conseguiu resolver. Não sei de que forma, mas resolveu. Tanto é que o time do brasileiro era um, o time da Libertadores é outro, a Copa do Brasil é outro. Eu acho que funciona. E outra coisa, tem um lado positivo da questão. A competição, para o cara jogar, ele vai ter que estar bem, entendeu? Não vai jogar com nome. Então, você tem Ricardo Goulart, você tem Scarpe, você tem Lucas Lima, quem vai jogar? Desses três, eu gosto mais do Goulart, porque o Goulart chega mais. Eu acho que é um jogador mais incisivo, fica mais próximo da área, faz muitos gols. Então, eu acho que o Goulart... As lesões do LCA, do ligamento cruzado, às vezes a volta, a recuperação, precisa muito cuidado, e depois machuca muito o músculo, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, vai ser uma volta aos poucos, e o Palmeiras tem profissionais de ponta, de primeira qualidade. Ele vai demorar um pouquinho mais do que os outros, para entrar em ritmo de jogo. Mas, lá na frente, com certeza, se ele cumprir todos os protocolos, indicados por médicos, fisiologistas, cirurgia... Vai ser titular. Ricardo Goulart vai ser titular, não tem a menor dúvida. Até rima. Ricardo Goulart, titular. Vai ser titular, vira musiquinha, né? Concorda, não tem dúvida disso, né? Não, assim, eu não acho que o Filipão não vá conseguir fazer. Estou dizendo só em tese, acho que ele vai conseguir fazer. Não acho que não pode contratar, tem que contratar. Aí, depois, resolver problema. O que tiver de problema, resolve. Ou seja, contrata um problema. Eu lembro muito de 99, o Palmeiras sonha em ganhar a Libertadores de novo. Quando, em 99, o Filipão assumiu, ele queria ter três times. E aquele não foi o melhor time da história da Parmalache com o Palmeiras, mas foi o melhor elenco. Ele queria o Rodrigo Fabri para a Fonte Esquerda, por exemplo. Não conseguiu trazer, teve o Euler. E ele tinha duas ou três opções por jogo para jogar três competições. E naquela vez ele já conseguiu se dar bem e chegou nas três. Foi campeão da Libertadores, foi vice-paulista e foi semifinalista na Copa do Brasil. Um melhor exemplo do que esse, só o de 2018. 2019, pode ser 20 anos depois, uma experiência parecida com 99. Legal, PVC. Então é o seguinte, você já trabalhou demais hoje. Não, vou trabalhar mais. Está liberado por alguns minutos, porque daqui a pouco você está ao vivo no Expediente Futebol, certo? É isso aí, já estou voltando. Então está bom.